Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui junto a esse grupo político. E o grande motivo no qual estamos aqui apoiando o Fábio, junto com o Fábio, é pela referência que o Fábio é para todo o Estado do Marejá. E esse modelo de gestão, Fábio, que o senhor implantou aqui em Caxias, nós vamos levar para nosso município em Graçarela. O município que é um município que pode crescer e vai crescer com a sua ajuda, com os seus ensinamentos. Então, de parabenismo por este grupo político, quero aqui cumprimentar o Paulinho, sempre que acompanhei, Paulinho, pelas redes sociais. Parabéns pela sua decisão de continuar com o Fábio, é um grande homem e vai fazer muito por Caxias, por Graçarela, por Matrões e pelo Marejá. Eu muito obrigado. Opa! Valeu, valeu! Onde é o Rádio? O que é o presente? O que é o presente? O que é o presente? Senhoras e senhores...